Oca Oca Cabeça oca aqui no Fortnite Trei aqui pra ver E aí ó Isso aqui não zoada Pô, também não sou muito fã dessas com crânio gigante Não, ele tem a roupa do Do corvo, mané É? Ele tem a roupa do corvo A roupa do corvo Cabeça oca, só travessuras, nada de gostosura Parte do conjunto, abóboras Nossa, indigado Olha só, isso aqui é maneiro, hein Essa picareta aqui Você gostei não, cara Gostei, parece um morro Tchau 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 Tchau